Olá, queridos apazes, Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos provado das muitas misericórdias dEle para a nossa vida e isso é motivo de grande alegria, não é verdade? Glórias a Deus! Glórias a Deus! Primeiramente, o link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, clica aí, vai lá, se inscreva, participa dessa família linda e abençoada que Jesus tem nos entregado, tá certo? Tenho certeza que vai ser canal de bênção para a tua vida. Se você já é inscrito, já é de casa, já sabe o que é que eu sempre falo, né? Convida o quanto você puder para juntos darmos glórias a Deus! Olha só, entrando aqui rapidinho, queridos, mas é bem rapidinho mesmo, só para trazer algo de Deus para mim, para a tua vida, para o meu e para o teu coração. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora, o lugar vai ficar pequeno, se prepara para ir além. Sabe quando o espaço já não te cabe mais? Sabe quando o lugar já não te comporta mais? Pois é, fica pequeno. Papai está falando para pessoas nesta hora, descansa o teu coração, porque este lugar vai ficar pequeno e eu vou te levar além para cumprir promessas na tua vida. Tem gente que já está entendendo a palavra, se você já está entendendo, declara aí nos comentários, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Esse lugar vai ficar pequeno e Deus vai te fazer ir além para cumprir propósitos na tua vida. Mas enquanto isso acontece na tua história, papai fala para você, vai se preparando, vai se fortalecendo, porque você não vai ficar aí muito tempo. Você sabe do que Deus está dizendo para você. A palavra de Deus vai nos falar que o Senhor, antes de subir assunto aos céus, antes de glorificado aos céus, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor chamou os seus discípulos e ele deu uma ordem, ele disse, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia vai nos falar que ele ainda falou a respeito de como eles deveriam se comportar, disse, ficai aqui, porque depois vocês vão para Samaria e vão até os confins da terra, mas por enquanto fiquem em Jerusalém. Mas sabe o que é que eu entendo? Eu entendo que a palavra de Deus estava nos dizendo que iria chegar um tempo e que eles não ficariam mais naquele lugar. O lugar ia ficar pequeno para o tamanho do propósito de Deus para a humanidade, do tamanho do propósito de Deus na vida deles. Ei, deixa eu profetizar sobre você na história aí onde você está. O lugar vai ficar pequeno para o tamanho do propósito que Deus tem na tua vida, mas até lá vai se preparando, até lá vai se fortalecendo, até lá, olha aqui, vai tomando de tudo que você pode, de todas as ferramentas, de toda a estrutura que você pode para cumprir esse propósito de Deus na tua história. Porque daqui a pouquinho os teus pés vão pisar em terras que você nunca imaginou. Daqui a pouquinho, olha aqui, você vai chegar em lugares que você nunca pensou. Daqui a pouquinho você vai conquistar coisas que nunca passou pela tua cabeça, porque é coisa de Deus para a tua vida. Da Vanabla Sonecanta. São coisas tão grandes, tão maravilhosas, tão tremendas, que você hoje, você talvez nem cogite essa possibilidade. Mas Deus está dizendo para você, apenas espera, porque daqui a pouquinho esse lugar vai ficar pequeno. Daqui a pouquinho esse lugar não vai te comportar mais. Daqui a pouquinho vou começar a te soprar. Para lugares que você, olha aqui, que você nem sonhos, você só... Te prepara, tem coisa grande da parte de Deus chegando para as tuas mãos. É, papai está dizendo para ti nessa hora que coisas muito maiores estão vindo. Coisas muito maiores que vão se expandir do lugar onde você está. Vão partir do lugar onde você está. Eles estavam primeiramente onde? Em Jerusalém. De onde partiria o projeto, o propósito? Partiria de Jerusalém. Mas de Jerusalém iria até os confins da terra. Deus está dizendo, o que eu tenho para você, o que eu tenho na tua vida, é tão grande que vai começar no lugar onde você está. E vai se expandir até os confins da terra. Ou seja, vai se expandir até lugares que você nem sequer sabe que existe. Papai está dizendo para você, te prepara. Porque olha que esses dias que estão por vir na tua história, que esses dias que estão para chegar na tua vida, é dia de expansão, é dia de crescimento, é dia de abrangência para a glória de Deus. Onde você vai ver o projeto e o propósito de Deus indo além. Através da tua vida, através das tuas mãos, através do teu trabalho, através da tua vida profissional. Deus está dizendo, estou te levando além, porque sou Deus e cumpro promessas. Deus está dizendo para você que ele vai cumprir promessas. Promessas que te farão pisar em outros lugares. Promessas que te levarão a lugares que você nunca imaginou. Promessas que vai fazer com que o que você tem hoje aí na tua Jerusalém se expanda até os confins da terra. Vai expandir para a glória de Deus. Vai crescer, vai multiplicar. De uma maneira que ninguém vai conseguir parar. Devanabla, sonecante. E quando tentarem, saberão que este negócio é de Deus. Saberão que foi o Senhor que colocou na tua vida. Então não adianta pelejar, não adianta tentar, não adianta lutar, não adianta tentar matar, não adianta tentar atrapalhar. Porque é Deus que está agindo e ninguém consegue impedir. Deus está dizendo, suporta. Suporta. Está aí por enquanto. Suporta. Suporta essa situação por enquanto. Suporta. Porque daqui a pouquinho, olha, o lugar não vai te comportar mais. Não vai comportar mais as promessas de Deus na tua vida. Não vai comportar mais os propósitos de Deus na tua história. Daqui a pouquinho, olha aqui, Jerusalém abre as portas. Daqui a pouquinho, essa cidade abre as portas. Daqui a pouquinho, este lugar abre as portas. Daqui a pouquinho, vai ter uma expansão tão grande, mas tão grande, que vão olhar e vão perguntar como que cresceu tão rápido. Como que esse negócio se expandiu tão rápido. Como que esse ministério deu certo tão rápido. Como que essa empresa aconteceu tão rápido. Aí alguém vai olhar e vai dizer, porque é projeto de Deus. Porque é propósito de Deus. Porque foi plano do Senhor. Porque este negócio é de Deus. Te preparo este ano pra vocês. Se você crê, declara aí nos comentários. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Se é pra você tomar posse. Este ano na tua vida vai ser um ano de expansão. Eu quero profetizar sobre você nesta hora. Que quando este ano findar, pra glória de Deus. Você vai contemplar uma expansão. Uma abrangência. Uma multiplicação. Algo tão grande acontecendo na tua história. Que vai trazer espanto pra quem está te vendo hoje. Que vai trazer espanto pra quem te conhece hoje. Que talvez até te tinha incapacitado. Jesus ordena que eles fiquem onde? Em Jerusalém. Até que o que? Até que do alto sejais investido de poder. Ou seja, haveria uma capacitação sobre eles. Pra eles irem além. Pra eles irem até o conflito da terra. Pra eles expandirem. Pra algo crescer. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Haveria uma capacitação. Eu quero profetizar sobre você que tá aí ouvindo essa palavra. E tá dizendo. Meu Deus. Eu tava falando contigo a respeito disso. Eu tava falando contigo a respeito disso. Que eu não quero ter a mesma vida. Eu não quero ficar do mesmo jeito. Eu não quero ficar aqui pra sempre. Eu não quero ter essa situação me envolvendo por toda a vida. Você tava falando com Deus, né? Deus tá dizendo pra você. Ei. Tá vindo um fortalecimento pra você nesta hora. E está vindo uma capacitação pra você neste momento. Porque Deus tá dizendo. Você não vai ficar preso aí neste lugar. Ah, não. Pelo contrário. Daí você vai ver uma expansão grande. Daí você vai ver uma multiplicação grande. Daí você vai ver uma abrangência dos projetos e dos planos de Deus na tua vida. Daí vai ser pros confins da terra. Pra glória de Deus. É pra você declara. É pra mim esta palavra. É pra mim esta palavra. É pra mim esta palavra. Sabe por quê? Porque quando você faz isso. Você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida. Daí pros confins da terra. Daí pra lugares que você nunca imaginou. Daí pra algo que você nunca pensou. O inferno tá pensando o quê? Que vai te colocar numa redoma? Que vai te colocar num lugar onde você vai ficar cercado? O pepê se vai botar uma cerca, uma cerquinha ao redor de você e vai te deixar aí dentro e você vai ficar aí findando os teus dias? Não. Papai tá dizendo. Eu tenho expansão. Eu tenho abrangência. Eu tenho crescimento. Eu tenho novas terras. Eu tenho propósitos, projetos. E eu vou te fortalecer e te capacitar pra isso. Porque eu vou te levar além. Porque eu vou te fazer chegar mais longe. Tem gente que tava pensando que você ia ficar aí pra sempre nesse cenário de humilhação. Tem gente que tava pensando que você ia ficar pra sempre aí pedindo emprestado. Tem gente que pensa que você ia ficar pra sempre aí sendo tapete de alguém. Vai não. Deus tá dizendo pra você. Te levo além. Raba da blasonecante. Te levo como cabeça e não como cauda. Te levo além. Te prepara. Vai ser o ano do crescimento. Da multiplicação. Da abrangência. Na tua vida. E o que você tá passando aí dentro. Papai tá dizendo. É só uma fase. Daqui a pouquinho vai passar. Porque o Senhor, ele não tem projeto pra você. Pra você permanecer aí pra todo sempre. Não. Papai tá dizendo pra ti nessa hora. Vai passar. Essa fase vai passar. Esse cenário vai passar. Esse tempo de humilhação vai passar. E até quem te pisou aí neste lugar. Quando olhar pra você. Alcançando até os confins da terra. Quando olhar pra você. Indo a lugares que ninguém nunca imaginou. Quando olhar pra você. Vendo você fazendo coisas. Que até mesmo você pensou que não teria capacidade de fazer. Papai tá dizendo. Vão se surpreender. E entenderão. Que eu sou contigo neste lugar. Então levanta a tua cabeça. E te prepara pra ir além. Porque grandes coisas eu farei na tua vida. É o ano da expansão. É o ano da multiplicação. É o ano do crescimento. Pra você e pra tudo aquilo que você tem. Te prepara. Vou surpreender a muita gente com o que vou fazer na tua vida. Diz o Senhor pro teu coração. Suporta essa dor. Suporta essa humilhação. Suporta esse tempo. É bem pouquinho tempo. Daqui a pouco. Esse lugar não vai te comportar mais. Daqui a pouco. Esse lugar não vai conseguir te reter mais. Daqui a pouco. Essas portas se abrirão. E você vai passar. E a expansão de Deus vai chegar na tua vida. E você vai saber que valeu a pena confiar nele. Porque ele sempre tem o melhor pra nós. Se você crê, toma posse e recebe a sua palavra com muita fé. Mas muita fé. E entende que é um ano de expansão na tua vida. E crescimento em todas as áreas. Financeira, ministerial. Olha aqui. Afetiva. É. Na tua vida sentimental. É um ano de expansão. É um ano de conquista. É um ano de crescimento. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Quem pensou que você ia ficar preso, retido? Pensou que você ia ficar aí dentro? Olha que tá muito enganado. Porque Deus tem planos lindos pra tua vida. Deus tem planos tremendos pra tua história. Deus tá falando pra você. Tem surpresa dos céus chegando. A Ravada Blasso. Tem gente aqui. Olha aqui. Que a tua vida financeira vai ser uma nesse começo de ano. E vai ser outra no final do ano. É uma palavra profética. É pra você. Se é pra você, declara. É pra mim. Essa palavra. É pra mim. Vai ter uma vida financeira agora. E vai ter uma vida financeira no final desse ano. Sabe por quê? Porque Deus tá dizendo. É tempo de expansão. É tempo de crescimento. É tempo de evolução. É tempo de ir além. Você tem chorado na presença do Senhor. Olha que tem sido uma das coisas que você tem colocado na presença de Deus. Tem dito. Deus. Deus. Eu não quero. Eu não tô pedindo muita coisa. Eu só estou pedindo que o Senhor me dê estrutura. Condições. E Deus tá dizendo pra você. Estou lhe dando. Recebe aí do outro lado. Ravada Blasso. Tem gente. Olha aqui. Que papai tá dizendo pra você. E o Senhor tá dizendo assim. Você lançou o semente. A semente está debaixo da terra. Não dá pra ver nada ainda. Mas daqui a pouquinho vai começar a frutificar. Daqui a pouquinho vai começar a crescer. Daqui a pouquinho você vai começar a colher. E tem gente aqui. Na Blasso. Canta que vai colher em três áreas. Na área espiritual. No teu ministério. Porque Deus tem propósito. E tem promessa contigo de pisar até em outros tertos. Sabe do que Deus tá falando. Olha aqui. E tem. Você também tem. Tem promessa de Deus na tua vida financeira. Deus disse pra você. Que você vai ter pra emprestar. É. Papai tá dizendo a tua vida espiritual. Ministerial. A tua vida. A tua vida financeira. E a tua vida. E a tua vida sentimental. Papai tá dizendo pra você. Aquieta o teu coração. Porque eu estou cuidando. Vai ser tempo de surpresa. Vai ser um ano de surpresa. Serão dias de surpresa na tua vida. Porque Deus está dizendo. Estou cuidando dessas três áreas na tua história. Porque você tem colocado na minha presença. E eu estou entrando com a providência. E eu estou cuidando da reviravolta. E te prepara. Porque vai ser um ano de abrangência. Na tua vida. Se você crer. Toma posse. Receba esta palavra em nome de Jesus. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca o teu pedido. O teu pedido de oração. Vamos orar. Vamos clamar. E colocar. A nossa vida. A nossa história. Na presença do Senhor. Lembrando. O canal YouTube Natália Leandro. Está fixo aqui no vídeo. Vai lá e se inscreva. Participa dessa família. Estou te esperando lá. Tá bom? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar. Glorificar. Bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Deus na história. Eu quero te apresentar. Cada um que aqui está. Meu Deus. Eu quero profetizar. É o ano da reviravolta. É o ano da abrangência. É o ano do crescimento. É o ano da multiplicação. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo. De vanabla que estava travado. Que estava fechado. Tudo aquilo que era empecilho. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar. A mão de Deus já está trabalhando. Arrancando. Moldando. A mão de Deus já está fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu quero profetizar que esse lugar vai ficar pequeno para você. Vai. Tamanha as promessas que você carrega. Esse lugar vai ficar pequeno. De vanabla. Tamanha os projetos de Deus para a tua vida e para a tua casa. Vai ser um ano de expansão. Um ano de crescimento. Um ano de reviravolta. Um ano de poção dobrada. Para a glória de Deus. Te prepara para ir além. E te prepara para ter a tua vida sentimental, financeira e espiritual. Tremendamente abençoada pela mão do Senhor. Deus é contigo. E Ele vai honrar a tua fé. Se você acredita uma posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo. Passa lá no canal do YouTube Natália Leandro e se inscreva. Está aqui o link, tá bom? Beijo grande no coração. Te amei, Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.